DJ Ricardo e o Som da Galera 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 A paixão do caminhoneiro é ter o seu caminho A paixão do caminhoneiro é ter o seu caminho É forroga de mulher É forroga de mulher É forroga de mulher O vaqueiro apaixonado sempre tem seu bom cavalo Tem o seu chapéu de couro, o seu chimbo enrocado Correndo na vaquejada sempre tem uma namorada Vou terminar esse verso pro vaqueiro apaixonado É, pro vaqueiro apaixonado É, pro vaqueiro apaixonado É, pro vaqueiro apaixonado É, pro vaqueiro apaixonado Eita, vamos só satiar Alô, pacate, o filho O melhor das vaquejadas Zé, Carlinhos, Sorroseiro Alô, Ramonzinho, quer um abraço, hein DJ Ricardo e o som da galera Tempo, já faz tanto tempo Que às vezes já cobram do seu corpo Senhoso passear por mim Vento, seu cabelo ao vento Me enlouquece, me invadece, me engrandece E me deixa assim Com a vontade louca de te ver urgentemente Para contigo desfrutar dessa loucura que é viver Dói demais acordar sozinho Me sentir ausente E dividir por três A falta de você Ai, se o tempo passar por mim Esse amor não vingar Vou viver de otomia De águas vazias Vou me embriagar Mas se tudo der certo E você voltar Vai ser mais que gostoso Maravilhoso Vou te amar Mas se tudo der certo E você voltar Vai ser mais que gostoso Maravilhoso De novo a mar Dança, Mercadoria E vamos nós Carlinhos Arrozê E apega nessa, meu patrão Alô, seu Paulo e toda a turma do Botec Regional O número um do Rio Grande do Norte Valeu, galera! Tô virado já pra uns três dias Tô bebendo o que jamais vivi Eu vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi despedida Da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei as rotas e os planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou papel perfeito Se quer curtir balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro E dividir comigo Os seus brigadeiros Nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou homem de uma só mulher Vamos dançar, mulher! Em nome de Pérez e Bravações Carlinhos e Rosem Tô virado já pra uns três dias Tô bebendo o que jamais vivi Eu vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei DJ Ricardo E o som da galera Eu sosseguei Mudei as rotas e os planos Que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou papel perfeito Se quer curtir balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro E dividir contigo Os seus brigadeiros Nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quanto você quiser A partir de hoje Eu sou homem de uma só mulher Se quer cinema Eu sou papel perfeito Se quer curtir balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro E dividir comigo Os seus brigadeiros Nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou homem de uma só mulher Eu sou homem de uma só mulher Valeu, meu irmão DJ Ricardo E o som da galera É muita cara de pau Você me liga pra dizer Que a nossa vida de casal Vai voltar seu parar de beber Me dê um amor de cristal Transparente e só pra você O seu foi uma pedra de sal Todo tempo me fez mal Só agora pude ver Por isso quem disse Que eu quero voltar O meu coração já cansou de apanhar E se enganar com você Acho melhor ficar na situação Bebendo largado e sem direção Garçom vou parar E me embriagar Quando te esquecer Vou beber hoje, amanhã e depois Só não quero nunca mais pensar em perder Ninguém nunca mais vai me ver contigo Vou beber hoje, amanhã e depois Vou beber hoje, amanhã e depois Só não quero nunca mais pensar em perder Ninguém nunca mais vai me ver contigo É melhor viver embriagado do que iludido É melhor viver embriagado do que iludido É melhor viver embriagado do que iludido Nessa miséria, papai Vamos nós Carlinhos, sorrozeiro, menino Chama Daqui a pouco tem o menino nos dedos ligeiros A gente só usa aquele abraço Vamos nós Por isso me disse que eu quero voltar O meu coração já cansou de apanhar E se enganar com você Acho melhor ficar na situação Bebendo largado e sem direção Garçom vou parar E me embriagar Quando te esquecer Vou beber hoje, amanhã e depois Só não quero nunca mais pensar em perder Ninguém nunca mais vai me ver contigo Vou beber hoje, amanhã e depois Só não quero nunca mais pensar em perder Ninguém nunca mais vai me ver contigo É melhor viver embriagado do que iludido É melhor viver embriagado do que iludido É melhor viver embriagado do que iludido Carlinhos, sorrozeiro É pressão Falou galera do Santa Cruz É Vivi travado e contou pra todo mundo Jogou na minha cara e me chamou de vagabundo Que não dá valor, homem que chora por mulher Eu te avisei Que você ia pagar com a mesma moeda Quando a cabeça pesa, todo mundo escorrega Pra superar a traição de quem se ama Consolo de cornegana DJ Ricardo e o som da galera E agora fica aí embriagado feito louco Eu acho é pouco Anda chorando e gritando o nome dela de novo Eu acho é pouco Olha a sua paixaria aqui no meio do povo Eu acho é pouco Pra superar a traição de quem se ama Consolo de cornegana Consolo de cornegana Ei, nós vamos dançar agora Isso aqui é o Wilson, sorrozeiro, ouvir É, vivi travado e contou pra todo mundo Jogou na minha cara e me chamou de vagabundo Que não dá valor, homem que chora por mulher Eu te avisei Que você ia pagar com a mesma moeda Quando a cabeça pesa, todo mundo escorrega Pra superar a traição de quem se ama Consolo de cornegana Consolo de cornegana E agora fica aí embriagado feito louco Eu acho é pouco Anda chorando e gritando o nome dela de novo Eu acho é pouco Olha a sua paixaria aqui no meio do povo Eu acho é pouco Pra superar a traição de quem se ama Consolo de cornegana Consolo de cornegana E agora fica aí embriagado feito louco Eu acho é pouco Anda chorando e gritando o nome dela de novo Eu acho é pouco Olha a sua paixaria aqui no meio do povo Eu acho é pouco Pra superar a traição de quem se ama Consolo de cornegana Dá-lhe por razão Zé Carlinhos, sorronzeiro, papai Vamo nós Bola pra galera do Boteco Regional Santa Cruz, valeu Tamo junto, hein Chama, pinguim É cebola, me tomado Oi Puxando o carteiro, menino Zé Carlinhos, sorronzeiro, avim Bora, meu bateirão Vamo da rampa, na casa, show Vamo pra nação, menino Você me quer só por um momento Você me tem na hora que quiser Não consigo um jeito de deixar você Porque eu te amo demais, mulher Quando estás com fome de amor Você me chama, correndo eu vou E depois que tá satisfeita Do seu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida E você usa, usa e brinca Fou humilhado pelos meus amigos Trocaram meu nome pra mexer comigo Minha família a todos protestam Diz que não fecha que eu sou um lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar sei que vou morrer Hoje estou num beco sem saída Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Vai! Oi, tá forrazão! Isso é Carlinhos, sorronzeiro! Vai na pancada do suíço! Dança a mercadoria! Gessois tudo, bora balançar, meu rei! DJ Ricardo e o Somba, galera! Eu gosto de beber, bebendo Me sinto bem, bebo Comer dinheiro e não dá conta de ninguém Eu gosto de beber, bebendo Me sinto bem, bebo Comer dinheiro e não dá conta de ninguém Eu gosto de beber, bebendo Me sinto bem, bebo Comer dinheiro e não dá conta de ninguém Eu gosto de beber, bebendo Me sinto bem, bebo Comer dinheiro e não dá conta de ninguém Muita gente se mete em minha vida Só por causa da bebida Mas eu nunca vou deixar Eu tomo um, eu tomo dois, eu tomo três Nesse bar já sofreguei Só saio quando fechar De madrugada quando pagar a despesa Que se levanta da mesa, seja o que Deus quiser Não me perturbe que devagarinho eu saio Mas garanto que só caiu nos braços de uma mulher Eu gosto de beber e beber, não me sinto bem Bebo com meu dinheiro e não é da conta de ninguém Eu gosto de beber e beber, não me sinto bem Bebo com meu dinheiro e não é da conta de ninguém Eu gosto de beber e beber, não me sinto bem Bebo com meu dinheiro e não é da conta de ninguém Eu gosto de beber e beber, não me sinto bem Bebo com meu dinheiro e não é da conta de ninguém Alô meu patrão de norte, aconchego menino Segura aí Alô Frank E a turma dos paredões aí, rocha aí Carlinho Forrozeira, viva Bota pra adorar Em nome de PRs, reclamações Da Carlinho Forrozeira, viva Vamo nós Alô Lealarte, meu compadre Vamo dançar, vamo se apaixonar e beijar que é gostoso, menino Simbora Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha Meu amor Menininha Meu amor Escrever cartas eu já escrevi Manda recados também já mandei AJ Ricardo E o som da galera Outro Menininha Meu amor Menininha Meu amor Ação então vai acabar comigo Se quem amo Não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega amor Pode voltar Alô meu parceiro Já dentro Bora Roberto Alô Pinguim Eita turma Vamos só chatear que é bom O ministro é meu porrado e verde Só chatear é bom e faz bem pra saúde Cuida menino Peca mil São dozeira logo tentando gravações No paraíso gás de água Marginal do Eita, é senso, menino! Eita, xoxa de adenalho de mão! Fala, meu parceiro André, espaço e confecções! Aquele abraço! Você é Carlinhos, sou Roseiro! Eita, é Ricardo e o Zomba, galera! Eu te declarei o meu amor Te disse como estava apaixonado Mas meu coração nem se ligou E para o seu contínuo fechado Como eu sofri e me enganei Mas saiba que agora estou curado Eu te declarei o meu amor Te disse como estava apaixonado Mas teu coração nem se ligou E para o meu contínuo fechado Como eu sofri e te magoei Mas saiba que agora estou curado Eu só vou querer quem me quiser Não jogue fora mais meu bem querer Não quero arrumar outra mulher Que me faça sofrer como você O meu coração já aprendeu A ter cuidado e não fazer besteira Você me exobou Não quis o meu amor Mas vai aparecer outra que queira Você me exobou Não quis o meu amor Mas vai aparecer outra que queira Você veio chegando de mansinho No meu coração Agora vai saindo de fininho Fugindo devagarinho Me matando de paixão Eu bem, eu não vou revidar A nome contrária Faça o que quiser O homem que tem o H no nome O diabo lhe consome Mas consegue o que ele quer O homem que tem o H no nome O diabo lhe consome Mas consegue o que ele quer Eu tenho muito amor pra dar Pra aquela que me dá valor Você pode fazer as ruas Parambulando nas ruas Procurando o cegudo Eu tenho um coração cheio de amor Eu tenho um coração cheio de amor E nunca deixei de te amar Não esqueça o meu endereço Esse velho coração Sempre foi o seu lugar Eu tenho muito amor pra dar Pra aquela que me dá valor Você pode fazer as ruas Parambulando nas ruas Procurando o cegudo Eu tenho um coração cheio de amor E nunca deixei de te amar Não esqueça o meu endereço Esse velho coração Sempre foi o seu lugar Repressão! Se é caro, eu sou Roseira, vivo! Alô, Padreira, invada a chácara central Quero abraço, hein? E vamo nóis! Quem ama de verdade quando bebe, liga Liga pra dizer que quando bebe, lembra Que entre um gole e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe, liga e chora Cabiço, Roseira! Fizemos tantos planos Mas uma noite dessa resolveu sair Chamou suas amigas pra se divertir Pra nos preocupar que não voltava tarde Quatro da manhã Nem ligou e nem mandou mensagem Será que eu mereço tanta sacanagem Quando bebe nem lembra de mim E nem sentir saudade Quem ama de verdade quando bebe, liga Liga pra dizer que quando bebe, lembra Que entre um gole e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe, liga e chora Quem ama de verdade quando bebe, liga Liga pra dizer que quando bebe, lembra E entre um gole e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe, liga e chora Fizemos tantos planos Mas uma noite dessa resolveu sair Chamou suas amigas pra se divertir Pra nos preocupar que não voltava tarde Quatro da manhã Nem ligou e nem mandou mensagem Será que eu mereço tanta sacanagem Quando bebe nem lembra de mim E nem sentir saudade Quem ama de verdade quando bebe, liga Liga pra dizer que quando bebe, lembra E entre um gole e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe, liga e chora Quem ama de verdade quando bebe, liga E entre um gole e liga e chora Quem ama de verdade quando bebe, liga e chora Simbora, meu parceiro, é demoral Comemoral, simbora Jesus Estúdio Aluto Xê Vai Carlinhos Sorroseiro, papai Vamo'nós Em nome de PRZ Provações Carlinhos Sorroseiro Carlinhos Sorroseiro Carlinhos Sorroseiro Carlinhos Sorroseiro Carlinhos Sorroseiro Carlinhos Sorroseiro